Olá, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como é que você faz para acelerar o seu sucesso através das pessoas. Como através das pessoas que você anda, as redes que você participa, como é que isso está influenciando no teu sucesso ou no teu fracasso, nos teus resultados de vida, se você está engordando ou emagrecendo, se você está tendo sucesso financeiro, prosperidade, ou está endividado, não está conseguindo crescer financeiramente, se você está crescendo profissionalmente ou não. Eu vou ensinar nesse vídeo como os relacionamentos, a rede social, o contágio social, influencia nos seus resultados. Como é que você faz para gerenciar isso? Como é que você faz para usar, para ter pessoas perto de você, próximas de você, que vão levar você para o sucesso, que vão acelerar os seus resultados? Eu vou ensinar nesse vídeo então. A gente chegou no 18º vídeo dos princípios do sucesso. Foram 18 vídeos como esse, onde eu venho ensinando técnicas, ferramentas, estratégias de como ter sucesso através do que eu aprendi estudando nesses últimos 4 anos como coach com os melhores do mundo e do Brasil. E eu agradeço a você que tem acompanhado, eu tenho lido cada comentário, eu estou muito feliz com os ganhos que as pessoas vêm tendo, evoluindo, elas têm escrito, pô, lógico, eu tenho mudado minha vida. E isso que me faz continuar fazendo o que eu faço, com essa missão de ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. E nesse vídeo então eu vou compartilhar com você algo que revolucionou a minha vida quando eu aprendi isso. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu passei a ter novos resultados, a melhorar várias áreas da minha vida, porque a gente acha que às vezes sucesso é financeiro, não, mas sucesso é ser feliz e ter sucesso em todas as áreas da vida. Então eu vou falar aqui nesse vídeo sobre contágio social. Contágio social é uma ciência, um estudo, uma técnica, algo que você pode aplicar na tua vida para você começar a ter resultados imediatos. Existem dois pesquisadores, Christox e Foller. Eles estudaram durante 25 anos o resultado das conexões entre pessoas. Eles mapearam uma cidade dos Estados Unidos durante 25 anos e eles começaram a fazer cruzamentos matemáticos muito sofisticados e trazer estatísticas de como as pessoas que a gente se relaciona influenciam no nosso resultado de vida. E eles viram o seguinte, eles viram através da pesquisa que esse aqui, por exemplo, sou eu, que se o meu amigo engordar, que eu conheço meu amigo de primeiro grau, que eu tenho relacionamento com ele, que eu convivo com essa pessoa, se ele engordar eu tenho 51% de chance de ficar gordo também. Isso ciência, pesquisa, tudo comprovado. E isso se estende para resultados financeiros, relacionamento conjugal, para qualquer área da vida. Então se o meu amigo ficar rico, eu tenho 51% de chance de ficar rico também. E aí até então você percebe isso, empiricamente você consegue perceber que as pessoas com que a gente anda influenciam direto nos nossos resultados. A gente já ouviu um ditado que dizia assim, olha, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E a gente vê isso muito forte. Só que o que eles conseguiram perceber também através desse cruzamento matemático é que se o amigo do meu amigo, que eu nem conheço, é da minha rede de segundo grau, ele se relaciona com o meu amigo, mas eu não conheço essa pessoa. Se ele engordar, se ele ficar rico, eu tenho 25% de chance de ficar gordo também, de enriquecer também. Ciência, pesquisa. E o que foi mais impressionante é que se o amigo, o amigo do amigo do meu amigo, que eu não conheço, o meu amigo também não conhece, ele tem contato com essa pessoa e está na minha rede de terceiro grau. Se ele engordar, eu tenho 10% de chance de ficar gordo também. E isso eles trouxeram, eles foram trazendo pesquisa e eles mostraram que uma pessoa, por exemplo, num estado depressivo, que não apenas agentes patogênicos como bactérias e vírus, são passados de pessoas para pessoas, mas estados emocionais, crenças e comportamentos também. E eles viram que uma pessoa num estado depressivo, ela impacta, a energia que ela emana impacta num raio de um quilômetro. Ou seja, se uma pessoa que está do meu lado e ela está com uma tristeza profunda, eu tenho uma chance de começar a ficar triste também. Eu estou falando de ciência aqui, não estou falando do que é achismo. Christox e Foller, eles escreveram um livro chamado O Poder das Conexões. Tem uma pesquisa deles, uma palestra no TED Talks, onde você pode ver eles falando sobre essa pesquisa. Então vamos agora trazer aqui para o nosso dia a dia e começar a entender como é que eu aplico isso, como é que eu passo a ter resultados na minha vida. Se, por exemplo, a pessoa que está solteira, ela está solteira, mas ela quer iniciar um relacionamento sério, ela quer iniciar um relacionamento, quer noivar, quer casar e esse é o sonho dela. Só que se você for pegar, por exemplo, uma pessoa solteira, quais são os programas que ela faz? Ela faz programas com pessoas casadas ou com outros solteiros, com outros solteiros e esse é o contágio dela. Você vai ver que uma pessoa que está solteira e não está conseguindo se relacionar, ela quer, mas não consegue. Vamos pegar aqui um exemplo de mulher. Ela quer se relacionar, ela quer se relacionar com homens bons, que sejam do perfil que ela quer para casar, para iniciar uma família. Só que ela vai andar com outras amigas, você pode ver com quem ela anda, com outras amigas que são solteiras também, aí elas vão fazer o programa. E quais são os programas que elas fazem? De mulheres solteiras, vai no barzinho, vai na balada. E quando você vai no barzinho, na balada, qual é a pessoa que você vai achar lá? Um homem que quer um compromisso sério ou está mais afim de se divertir? A chance percentual é muito maior de pegar pessoas que querem se divertir, que vão lá se divertir e não vão começar um relacionamento. Agora, se eu quero me casar, eu tenho que começar a fazer programa com pessoas casadas, que se assemelham aos meus objetivos de vida. Porque aí a chance de eu conseguir uma pessoa do outro lado, que é séria também, que se relaciona nessa rede social é muito maior. Então, você precisa começar a pensar estrategicamente, você precisa andar com pessoas que se assemelham aos seus objetivos de vida. Se você quer ficar rico, se você quer prosperar, você precisa começar a andar com pessoas que são ricas e ver como elas pensam, como elas agem, como elas se comportam, o que elas fazem no dia a dia delas, quais foram os caminhos que elas trilharam para chegar onde elas chegaram. Porque se elas têm um resultado específico, elas fizeram algo para isso. Elas fizeram algo para ter esse resultado. E quando eu começo a andar com essas pessoas, eu começo a aprender com elas, eu começo a pensar igual a elas, eu começo, a energia delas começa a impactar na minha energia. Se eu quero crescer, por exemplo, me tornar um diretor, um gerente na empresa, e você vai começar a ver que o analista, ele anda com o analista. O operador de máquina anda com o operador de máquina. O gerente anda com o gerente, o diretor anda com os diretores. Então, se eu quero ter, crescer, eu preciso pensar igual o cara que é analista ou eu preciso pensar e agir igual o cara que é gerente o diretor. Eu preciso pensar igual a eles, porque aí as pessoas vão começar a ver que eu entrego um resultado diferente, que eu penso de forma diferente. Então, eu tenho que começar a agir de forma estratégica. Como é que eu faço para me relacionar com os gerentes, com a diretoria? Como é que eu faço para almoçar com eles? Como é que eu faço? Ah, mas, poxa, essas pessoas têm dinheiro, elas almoçam em lugar caro. Ué, para de gastar com o McDonald's, economiza no McDonald's, numa pizza, não sei, alguma coisa. Investe, porque estar com essas pessoas é investimento. Você entende isso? Eu preciso investir de forma estratégica. Tinha uma época que eu trabalhava, eu era auxiliar de produção, trabalhava numa empresa em Vinhedo, auxiliar de produção, eu embalava rolo de lixa. Aí, olha o que eu fazia. Na hora do meu almoço, eu almoçava correndo e quando a maioria ia deitar, ia dormir ou ficava jogando conversa para o alto, eu ia no escritório, onde ficava o administrativo, sentava e começava a pegar revistas da área da empresa que trabalhava com abrasivos, com lixas e ficava lendo. E aí, começava a passar gerência e diretoria e ficava vendo que eu estava lendo uma revista de um negócio da área. Aí, às vezes, eu pegava e fazia uma pergunta sobre aquilo que eu estava lendo. Olha, me explica isso aqui, eu quero entender melhor como é que funciona o negócio. Peraí, aí quando o cara olha e vai pensar em promover alguém, ele olha para o cara que está dormindo ou ele olha para o cara que está ali no meio, que está mostrando que quer crescer, que está próximo? Então, você tem que andar com as pessoas que se assemelham com o seu objetivo. Você quer emagrecer? Com quem você está andando? Com pessoas que só pensam em churrasco e saem para comer e esse tipo de coisa? Ou fica bebendo, bebendo, bebendo? Ou você procura pessoas que fazem atividade física, que se alimentam corretamente? Comece a andar com essas pessoas, porque aí a sua alimentação vai passar a ser igual a elas. Você vai querer fazer churrasco, essas coisas? Alimentação, você vê que é toda arregrada a alimentação dessas pessoas. E aí, você começa a pegar a energia delas, a pensar como elas pensam e você passa a ter os mesmos resultados. Então, quais são os objetivos que você quer para a sua vida? Olha para essas pessoas que têm esses objetivos e começa a se relacionar com elas. Se você vai pegar, pega, por exemplo, mulher que está com problema de relacionamento ou com homem, mas homem é um pouco mais difícil. Aí, pega a mulher, coloca numa rodinha e aí você começa a ver mulheres com problema de relacionamento, todas elas tacando pau no marido e falando, ah, o culpado é ele, não sei o quê. E aí, você vê que a hora que você vai olhar, você está imerso no meio de pessoas que estão com o casamento fracassado e o seu também está. Agora, você quer melhorar o seu casamento? Vai andar com pessoas que são exemplos de relacionamento. Começa a ver o que elas fazem, como elas agem e você vai ver que elas se elogiam, que elas se abraçam e beijam, são cordatas. E aí, você vai começar a fazer as coisas iguais. Então, procura. E você pode procurar nos seus objetivos. Olha, eu quero melhorar meu espiritual. Vai andar com pessoas que desenvolvem o próprio espiritual. E aí, vai procurar onde estão essas pessoas. Como é que eu posso me dedicar para ter esses resultados? E eu trouxe alguns passos, então, para você aplicar o que você precisa fazer para viver o contágio social na sua vida. Então, você vai fazer o seguinte, você vai procurar novas redes. Primeiro passo, quais são as redes que você pode entrar onde as pessoas estão, que se assemelham aos seus objetivos de vida? Olha, eu, por exemplo, se eu sou coach, você é coach, ou você é vendedor, ou você quer começar um negócio, ou você precisa de um emprego, quer mudar de área e você quer estar com pessoas ricas. E se você pode, onde é que essas pessoas vão? Poxa, vai fazer uma aula de tênis, uma aula de golfe. Começa a frequentar um clube ou um lugar que elas passeiam, que essas pessoas passeiam. Onde que está essa rede? E às vezes, olha só, poxa, mas eu não tenho dinheiro hoje, Polose, para fazer golfe, para jogar tênis, porque... Então, faz o seguinte, ao invés de você estar aqui e você querer vir para cá financeiramente, qual é o próximo passo que eu preciso dar? E vai começar a desenvolver uma nova rede que é maior que a sua já. Não lá muito em cima. Aí você chegou nessa, dá mais um passo. Chegou nessa, dá mais um passo. Aí é a hora que você vai ver, em um, dois, cinco anos, você mudou completamente a sua vida. Olha, eu não consigo acesso ao diretor, ao presidente da empresa, mas consigo a gerência. Qual é o gerente que eu posso começar a me relacionar? E aí vai buscando novas redes para você. Poxa, às vezes tem o encontro de empresários da igreja que eu vou, às vezes do seu lado tem esses encontros. Olha, tem encontro de mulheres empreendedoras, tem grupo de estudo bíblico, só que aí o grupo, por exemplo, a pessoa se reúne na casa para estudar. São pessoas que estão estudando um tema bíblico, só que são pessoas ali que estão... E aí você vai analisar qual é o resultado daquela rede. Às vezes são pessoas prósperas financeiramente, que têm ótimos relacionamentos e eu começo a me envolver e entrar nessas novas redes. Então, primeira coisa, busca novas redes aí para você começar a ter esses novos resultados. Segunda coisa agora, sai das redes, das redes negativas que não trazem resultado para você. Poxa, às vezes está na rede do clube, aí você vai no clube, é todo dia o pessoal sai do trabalho e vai para o clube. Aí o que eles fazem? Beber, beber e fumar. Fica bebendo e fumando. E aí você vê que essas pessoas não saem do lugar, não tem resultados expressivos. E aí você vai ficar nesse meio, fica falando besteira, sai, sai de grupo de WhatsApp inútil, que não agrega nada, que só fica falando besteira, falando piada ou postando desgraça. Se você tem algum grupo que é negativo demais, que é todo mundo para baixo, que ninguém cresce, ninguém busca evolução, sai do meio dessa rede. Sai porque ela está influenciando cientificamente. Cientificamente está sendo mostrado para você que isso está influenciando nos seus resultados. E isso é uma decisão. Você continuar agora conhecendo isso, porque o que você não tinha é o que você não sabia. Então, se você vinha tendo no meio de redes negativas, é porque você não sabia disso. Só que agora você sabe e você precisa tomar uma decisão. Porque se você continuar fazendo isso, você é responsável agora pelas suas escolhas e decisões. E você vai colher os resultados disso. Então, dá para sair daquela rede negativa? Sai, poxa, mas é a rede da minha família, é a rede da família da minha esposa, do meu marido, eu não consigo sair. O que eu faço? Diminui o tempo. Quando eles estão negativos, falando besteira, sai, fala, olha, eu preciso fazer outra coisa ali. E sai. E só fica com essas pessoas enquanto você estiver em amor com elas. A hora que estiver bom, o papo estiver agradável, ok, a pessoa começou a lamurear, chorar, falar de desgraça, opa, tem que ir embora. Tchau, 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 tchau. E pronto, e começa a sair das redes que não agregam nada para você. Terceiro agora, eliminar pessoas que não se assemelham aos seus objetivos de vida. Eliminar que o seguinte é, ah, ser seletivo? Sim, é isso que eu estou dizendo, realmente isso, porque você sabe o quanto isso está influenciando na tua vida. E eu não estou falando para você não ajudar pessoas. Ajude sim, seja um exemplo para elas, para que elas queiram ter a transformação que você teve, os resultados que você tem. Ajude essas pessoas sim. Mas eu não preciso ficar convivendo, não preciso ficar colocando a pessoa dentro da minha casa, ficar ouvindo, a lamentação, a reclamação, a negatividade dessa pessoa. E se ela é negativa, se ela não se assemelha aos meus objetivos, eu reduzo o tempo com ela até que não tenha mais e começo a aumentar o tempo com pessoas que buscam crescimento e evolução na vida e começam a andar com essas pessoas. Isso é extremamente importante. A pessoa não agrega, vai diminuindo o tempo de relacionamento com essa pessoa porque ela está influenciando os seus resultados. Você sabe disso. Se você tem aquele amigo, amigo que é negativo, liga para você, não apoia seus sonhos, tem inveja de você, não te parabeniza pelas suas conquistas. Por que você vai ficar andando com uma pessoa como essa? Ah, porque eu tenho um apego, porque eu tenho... Ok, a decisão é sua. Ok, a decisão é sua. E outra coisa, não ajudar a quem não quer ser ajudado. Faz o seu melhor, ajuda as pessoas. Se a pessoa não quer ajuda e ela quer continuar da forma como ela é, a decisão é dela. Respeita isso. Talvez não seja o momento dela. E aí você vai buscar a sua evolução, você vai buscar o seu crescimento, você vai buscar ser uma pessoa melhor. E aceita que cada um tem a vida que merece. O livre-arbítrio, as pessoas fazem o que querem da vida delas. E se a pessoa quer continuar daquela forma, ela quer ser assim, não tente você mudar ela. Se você quer mudar as pessoas, sabe como você muda? Pelo seu exemplo. Assim que as pessoas verem em você os seus resultados, como você é, elas vão querer falar assim, poxa, eu quero ser igual a ele. E aí sim ela vai buscar mudança. E aí ela vai se abrir pra você falar algo. Mas se você ficar falando muda isso, muda isso, muda isso, não é assim que transforma as pessoas. Você precisa ser a transformação que você quer nas pessoas. Tá certo? Então, você aplicando isso, o contágio social, eu tenho certeza que esse, certeza não, esse é um requisito obrigatório pra você ter sucesso. Pros seus relacionamentos, as pessoas que você vai passar a conhecer fazendo isso, as novas redes. Então, só que você não, adianta você assistir o vídeo e falar, poxa, legal, muito bom isso, e deixar um comentário. É você fazer, deixar um comentário e buscar, e aplicar isso. Já vai amanhã, já vai próximo dia, já pensa onde é que eu posso ir, quais são os lugares novos que eu vou frequentar, quais são as redes que eu vou sair, quem são as pessoas que eu vou passar a andar com elas e quais são as pessoas que eu vou me afastar pra que elas não suguem minha energia e me joguem lá pra baixo e influenciem diretamente no meu resultado. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu realmente quero trazer pra você os caminhos, o que eu tenho aprendido, o que tem feito diferença na minha vida e o que eu tenho ensinado milhares de pessoas. E eu já tenho transformado milhares de pessoas, tenho tido essa oportunidade por tudo que aconteceu na minha vida e o que eu venho trazendo de conteúdo. E essa é a minha missão, esse é o meu desejo, eu amo fazer isso, eu amo transformar a vida, eu amo ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, porque isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa extremamente limitada e hoje eu tenho colhido na minha vida vários resultados, eu tenho ajudado pessoas a fazerem isso também. Se você puder participar da minha palestra, eu dou palestra na região de Campinas inteiro, na Campinas, São Paulo. Entra no meu site pra ver, às vezes eu faço online, mas tem meus vídeos, vários conteúdos pra você acessar e ir aprendendo aí. E vai comentando a sua transformação, os seus resultados, aquilo que você tá conquistando, assistindo os meus vídeos, tá? Eu faço isso com muito amor, com muito carinho, pra que você realmente tenha sucesso. Que realmente o mundo seja transformado por pessoas que fazem a diferença. O bem nunca para, eu ouvi isso com o Jerônimo Temer, o bem nunca para. E se eu tô fazendo o bem aqui e trazendo transformação pra você, você vai ajudar outra pessoa e assim a gente vai viver realmente num mundo melhor. Eu acredito nisso. Ah, é utopia? Pode ser que seja, mas eu prefiro morrer tentando, porque pelo menos eu vou ser feliz fazendo isso que eu faço. E como é que você me ajuda aí com a minha missão? Deixe um comentário, comenta aí o que tá, se você tem evoluindo, o que você tá aprendendo, se você gostou do vídeo. Seu comentário é muito importante, ele que me incentiva, ele que é o combustível que eu leio, todo dia eu leio pela manhã comentários, porque isso me dá combustível, gás, pra eu continuar fazendo o que eu faço, lendo, estudando mais, buscando mais conteúdos e gravando novos vídeos. Então, deixe o seu comentário aí, dá um curtir pra me ajudar. Quando você dá um curtir aí no Facebook ou no YouTube, isso vai aumentando a classificação do vídeo, mais pessoas vão assistindo e compartilha. Compartilha e marca as pessoas que você quer que assista esse vídeo também, que você ama, que seja importante pra elas. Marca e aí as pessoas vão começar a aprender isso, tá certo? E eu deixei um link também aqui em cima, se você tiver no Facebook ou aqui embaixo no YouTube, na descrição do vídeo, pra você assinar e começar a receber as séries, a série de vídeos, os princípios do sucesso, se você não recebe ainda, tá? Clica lá, coloca o seu e-mail pra você passar a receber no seu e-mail. Então, minha gratidão a você, tá? Compartilha aí, deixa o seu comentário, dá um curtir e eu te desejo muito sucesso e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! E aí